O jogo é comemorativo devido aos feitos de 2011. A Lusa conquistou a Série B do Brasileirão, três rodadas antes de acabar o campeonato. Já o Corinthians levou o título da Série A só na última rodada em um clássico contra o Palmeiras. As duas equipes trocaram a faixa de campeão das competições nacionais. A portuguesa apresentou seu novo uniforme, que pelo visto deu sorte. No primeiro tempo, os dois times entraram com os titulares e o jogo não saiu do 0 a 0. Já no segundo tempo, os reservas da Lusa decidiram a partida. Wilson Júnior cruzou a bola para Bruninho, que tentou chutar. Rafael aproveitou a sobra e marcou o único gol do amistoso. Além da vitória, a portuguesa levou o troféu Sócrates, em homenagem ao ex-jogador, que morreu no dia 4 de dezembro. As duas equipes estreiam no Campeonato Paulista neste sábado. O Alvinegro recebe o Mirassol no Pacaembu, enquanto a Rubro Verde pega o Paulista no Canindé. Depois do Danilo, se assume a gente